Ele falou que deu mais assistência do que pegou o kill, porque roubaram muita. Ô Bruni, qual que era aquela picareta sua que eu queria ter? Qual? Você tinha uma picareta que eu era louco pra ter, mano. Picareta? Isso, é picareta isso. Não lembro não. Alisson vai morrer. Alguém ajuda o Alisson, eu não tenho arma. Eu não tenho arma. Alisson vai morrer. Alisson vai morrer. Alisson vai morrer. Alisson vai morrer. Alisson vai morrer sem munição. A gente vai cober no... Fui, Alisson. Tem cara aqui na casa de baixo. Eu tô! Sai! Me ajuda! O cara caiu na sua mão. O cara caiu na sua mão. Luiz, não, Luiz, volta, volta, volta. Eu caí por uma treta. Bota ele aí. Me cura, me cura. Mano, eu morri por uma treta. Alguém deixa uma doze pra mim? Eu não tenho doze. Só, só dá. Não, o cara... Tem kit aqui. Pera aí. Pera aí, pera aí, gente, que eu tô sem nada, hein? Aí, eu gostei. Cadê a doze? Daqui. Você pegou ou não, Luiz? Peguei. Tem uma doze lá em cima na casa dos três corpos. Lógico que você vai falar. Daqui a pouco você vai falar. Lê os comentários. O Bruno não tá falando nada. Lembra da sala espada que eu postei no canal lá? Luiz, meu, comentário. Sabia. Luiz, só tá aqui pra ler o comentário. Foi zoeira. A minha live provavelmente vai começar a tarde. Acho que umas três horas. Cara comigo. Cara comigo. Nossa, eu fechei. Atrás. Ah, caí. Mano, que lindo. Que raiva. Que raiva. Olha o cara que eu acho que o carrinho. Mano, você é louco. Olha esse cara. Que lixo. Monster King 364. É um lixo, mano. Não tem nem como. Ela tem cheiro. E aí Não! Finaliza! Finaliza! E nem tenta matar o outro! Finaliza! Finaliza! A cara não pode morrer, a volta! Pode ir! Para ali! Ah! Ah! Ah, mano! Eu morri por causa da merda do carrinho! Eu morri porque o Luiz... Entrava! Mentira! Eu morri porque eu saí de tudo! Eu! Nossa! Ficou! Ai ai ai! Galera! Dez horas! Eu vou ver só com vocês aqui! Eu vou comprar! E se não for boa, Não vai comprar! Pegar a cara, né mano? Vocês estão ligados! Oh! Você dizia fazer o que mesmo? Ah, galera! O que? O que? Eu posso falar que... Torneio! Eu acho que vai ganhar número 2! Não! É! Galera! Se bater 500 inscritos... É mesmo, né velho! Agora que a gente já tem um clã... O Felipe! Tá ligado o canal Conexões Games? Eles sempre divulgam lá... Campeonatos que dão dinheiro! É! Eu vou... Eu vou ver lá! Oh! Galera! Quando eu bater 500 inscritos... Se pá! Eu vou fazer um... Um sorteio aí! Um torneio de inscritos! Beleza! Quem ganhar eu vou estar dando... Vale eu participar também? É! Eu sou inscrito! Não é! Eu talvez sou inscrito! Não é! Não interessa! Eu sou amigo! Mas mesmo assim sou inscrito! Também! Tem essa não! Nós vai participar! Ô Alisson, mano! Vamos ver algum dia pra nós se encontrar! Ah! Chuta, cara! É! Eu moro na... Onde bateu fora! Tá miado, Bruno! Tá miado! Nossa! Tem o Bruno! Graças a Deus! Matar ele! Matar ele! Matar ele! A gente vai... Qualquer dia a gente vai fazer um trabalho na casa do Matheus Lutz! Vocês, né? E vocês quem? Eu e o Luís! Vai! Vai! Não sei nem soltar na sala! Ô, mas eu vou te falar! Eu sou ruim em jogar bola! Jogar bola? É! Ah! Fala aí, Luís! Não vou falar nada! Só de... Só de lembrar me da raiva! Joga bem, ou? Não, 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 velho! Fala, não, não! Joga bem, ou? Joga bem, ou? Mano, eu não jogo não, 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 mano! Mas o Maurício joga demais, velho! Não sei te falar que eu jogo melhor que o Maurício! Então você joga bem, velho! E eu sou mais novo e... Mais baixo! Você tem todos os dois? Uhum! Joga muito! É verdade, né? Eu sou mais novo que você e o Matheus! O Matheus Lufas, ele joga pra caramba também! Ô, louca! Aqui na vida ele não joga nada! Na escola ele joga demais! Nossa, eu sei se vai dar pra rir lá de novo... É, vai dar! Tá seita a... Eu... Tá seita a longe, beleza! Tá longe a seita? Tá! Então... Ô, e esse banner aí, Luiz? Do... Do foco de neve? Acabem se eu vim a bala do João... A bala do João! Vou ficar tão chateado! Eu também! Eu vou ficar muito feliz! Esse... Tá chateado? Porque eu quero muito com ela! Esse pau... Aquele... Não tem o João? Ih, o Bruno caiu! Puta merda! Vai vir um vira-vira aí nesse air drop! Eu tô usando aquele rato, ó! Beleza, Felipe! Beleza! Calma aí! Vou tentar... Vou tentar... Vou salvar o Bruno! Calma aí! Calma aí! Tem que me curar primeiro, né, velho? Porra, mano! Vai deixar o Bruno morrer, velho! Calma, tio! Vem vindo, né, velho? Ele tá vindo! É que ele tá todo lado! Cê é burro! Calma a boca! Vai pegar o loot dele! Calma! 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 Se você não ganhar essa... Lógico que não, né? Falta no 9 player! Eu sei que eu não vou ganhar, mas... Né? Se você não ganhar essa, eu... Quero que você... Eu não vou fazer nada! Eu vi! É a canhota ou a destra, Felipe? Você é a canhota ou a destra? Cê é a canhota ou a destra? Eu vi a destra! Eu vi a destra! Eu vi a destra! É a canhota! Sério? Eu me escrevo para a direita! Sério? Eu também sou assim! Maurício também é assim! Mentira! É sério? Meu pai é assim! E aquele seu amigo lá que participou do Eu Nunca, o Luiz? Eu Nunca. Ele é destro. Ah, Gustavo, né? Davi. Ah, é Gustavo? Aham. Davi? Davi. Eu achava que ele ia falar Robson, mano. Não sei porquê, velho. Mano, vamos comentar. Agora não dá, velho. Dá sim. É você. Que bosta de safe, mano. Se eu soubesse que tava safe, eu tava com três quilos, mano. Se o Luiz tivesse uma basuquinha, até que dá pra ganhar. Mas eu sei lá. Ah lá, Luiz. Os caras tretando tipo um. Vai. 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 Toma no cu. Como você tinha falado pra mim na screen? Não sei. Não sei. Não sei. A gente depende de você, Luiz. Ai, meu Deus do céu. Eu não dependo de mim. É verdade, né? Ele falou isso na screen quando o Felipe matou o cara de queda, ó. Diado, na hora que ele falou isso, eu fiquei nervoso pra pé. Ai, ai. Que que eu faço, GG? Ai, já, 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 já. Vai pra sete, bosta. Calma, eu tô na safe. Não, fica ali. Você pega o jump. Fica aí, pega o jump. Que daí? Pô, foi mal coincidência, né? Se eles caírem mais de 19 e encontraram o squad do cara lá, né? É, mano. Fude-se ter gostoso agora. Eu tava sem material. Espera um morrer. Ih, ele. O cara, por favor. Que fomeu, pai. Olha que cara, viado. Ai, que louco. Vem. Não. Nossa, não. Ui. Eu não acredito nem. Silêncio, 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 silêncio. Aí, cadê o aimbot agora? Toma. Ai, que bala. Só que eu falei. Toma, aimbot. Toma. Ai, não show. Finaliza, só pra pegar aqui. Protege do... Não. Cara louco, pai. Silêncio, silêncio. Silêncio, silêncio. Agora, vi. Deixa eu me desligar. Segura. Eu tô tenso. Paulista. Ele joga bem. Tá me... Tá me agulho, tá me agulho. É tu, mulher. GG, cacete. Toma na porra do cu. Filho de uma puta. Chupa a rola do capeta. É family friend, cala a boca Puta que pariu Ai, ai, ai